Olá Flávio, até o dia 14 de dezembro a população pode conferir várias cenas e exercícios teatrais aqui na Escola Livre Grupo Ontapé de Teatro. E para saber mais detalhes sobre como participar e conferir esses espetáculos, eu converso com a Kátia Lourenço, que é coordenadora geral da escola. Kátia, conta pra gente, é o encerramento das atividades deste ano? O que o público vai poder conferir? Sim, é o encerramento da atividade do semestre, as aulas começaram em agosto para essas turmas. A gente tem turmas de crianças, adolescentes, adultos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, são turmas bem variadas. E a gente preparou durante esse semestre vários processos e ao final a gente sempre compartilha com o público, para o público conhecer um pouco do que os alunos estiveram trabalhando durante o semestre. E quais serão alguns assuntos apresentados? Bom, as turmas de módulo 1 sempre tem um tema proposto pela escola e esse semestre o tema foi herói. Então a partir desse tema, crianças, adolescentes e adultos prepararam uma apresentação sobre isso. As turmas de módulo 2 já estão trabalhando por um tema que a própria turma escolheu. Então a gente vai falar sobre estereótipos, preconceitos, sobre o futuro, enfim, tem vários temas aí. E a turma de módulo 3 a gente trabalha com cenas curtas de autores dramatúrgicos já conhecidos. Para quem quer conferir então essas apresentações, como é possível participar? Bom, a entrada é franca, então toda a população está convidadíssima para vir assistir. As apresentações são, durante essa semana, às 20 horas. Então a gente está abrindo a nossa bilheteria 6 horas da tarde para quem quiser vir retirar sua senha e seu ingresso. E na semana que vem, no sábado e domingo, como são a apresentação das crianças, vai ser às 4 e às 6 da tarde. E na semana que vem, que é 13 e 14, vai ser às 21 horas, mas todos estão convidados para vir assistir com a gente. Kátia, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. E aí Kátia, muito obrigada.